O Krag Maga é uma arte de defesa pessoal que está a dar os primeiros passos em Macau. Por cá passou, entretanto, o Presidente da Federação Internacional, com o objetivo de ajudar a desenvolver a modalidade. Avi Moyal é o Presidente da Federação Internacional de Krag Maga. Trata-se de um sistema de autodefesa desenvolvido em Israel, que recentemente chegou a Macau pelas mãos do português Hugo Monteiro. Avi Moyal esteve por cá para incentivar o crescimento da modalidade no território. Associação Internacional de Krag Maga e Polícia não usam esse sistema. As pessoas gostam da técnica, da simplicidade, a ideia de que podem trabalhar em paz. A ideia de que qualquer coisa acontece, podem fazer algo. Não é como uma arte marcial. Nós costumamos dizer que nós tiramos a parte marcial e deixamos a arte de parte. O que interessa é exatamente direito ao ponto, direito àquilo que nós queremos salvar, a nossa integridade física, o nosso parceiro, os nossos filhos, o nosso negócio. Avi Moyal foi aluno de Imi Lichtenfeld, o fundador do Krag Maga. Após o serviço militar nas Forças Especiais Israelitas, dedicou-se quase por inteiro à modalidade. Estudou com o Imi durante 35 anos. Tem uma experiência desde militar, a formação dentro das Forças Secretas e dentro da Polícia e militar, incontornável. É a pessoa com mais experiência no mundo. A Avi Moyal está confiante que o desenvolvimento do Krag Maga em Macau passa pela formação dos seguranças contratados pelos casinos. Hugo Monteiro está já a desenvolver parceria, com operadoras e empresas de segurança. A Federação Internacional de Krag Maga está representada em mais de 50 países e regiões.